Nunca te imaginei assim, como pode mudar? Eu não sei se o mundo tem que pensar, não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Eu não vou mudar, eu não vou mudar, eu não vou mudar Eu não sei se o mundo tem que pensar, não vou mudar, eu não sei te deixar pra trás Eu sou o universo, eu não sei se o mundo tem que pensar, não vou mudar Eu não sei se o mundo tem que pensar, não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Eu não sei se o mundo tem que pensar, não vou mudar Eu não sei se o mundo tem que pensar É assim que vai ser O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?